Efésios capítulo 4 E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 30 Como corpo de Cristo, a igreja precisava compreender o verdadeiro sentido do serviço, da edificação e da plenitude, e esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma vida de serviço abnegado e altruísta, redunda na edificação do corpo de Cristo, que por sua vez, resulta na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E é justamente esta maturidade espiritual que livra o cristão de ser enganado por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que haja unidade, é necessário o Espírito de cooperação mútuo, e ideias que se encaixem perfeitamente, a fim de atingir um alvo específico. É aí que entra o serviço, através da prática dos diversos dons espirituais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos unidos num só propósito, seguindo a verdade e amor, crescendo em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Ora, se Cristo é a cabeça, isto nos diz claramente que Ele está no comando, e a nossa parte é simplesmente cooperar para que aconteça a etapa seguinte, o aperfeiçoamento cristão. Aperfeiçoar significa chegar o mais perto possível da perfeição, melhorar, aprimorar, tornar mais elevado. Não é perfeição no sentido de não errar mais, e sim perseverar em permanecer praticando, o que já provou ser a conduta mais eficiente. Um médico que descobre o tratamento para a cura de uma determinada doença, por exemplo, vai aplicá-lo em seus pacientes, até que se descubra a cura por intermédio de um método mais eficaz. Assim deve ser na vida espiritual. Precisamos avançar através de uma renovação diária da mente. A experiência pessoal que tive com o Senhor ontem, não pode suprir a necessidade que tenho de uma nova experiência hoje. É nesse ponto que muitos têm perdido o primeiro amor. E ressuscitado o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Experiências passadas podem e devem ser lembradas como provas do amor e do cuidado de Deus por nós, e como testemunho de fé para outros. Mas jamais devem substituir aquelas que Jesus deseja nos proporcionar, dia após dia, a fim de que nos revistamos diariamente do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uma vida de santidade só pode ser alcançada através desse relacionamento diário. Se cada membro do corpo de Cristo entendesse que o seu relacionamento pessoal com Jesus deve ser o primeiro passo a ser dado a cada dia, todo o corpo andaria no mesmo compasso. Ser santo nada mais é do que ser separado para um propósito específico, e neste caso, para um propósito divino. É estar constantemente submisso à vontade de Deus, reconhecendo a sua total dependência dele. E ser mentiroso, iracundo, ladrão ou nécio de palavras definitivamente não são características daqueles que estão caminhando para encontrar um Deus santo em uma cidade santa. Jesus foi o perfeito exemplo de santidade, mas também nos deixou o perfeito exemplo de compaixão. Notem que a ira em si não é pecado, mas o que fazemos dela pode tornar-se pecado ou não. A definição de que somos membros uns dos outros nos diz que, ainda que a sua vida esteja em paz com Deus, ela não é parâmetro para o corpo, mas um membro em potencial para ajudar o que está enfermo a se recuperar. Eis a perfeita varonilidade, a plenitude de Cristo. Sermos uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Quando compreendemos de fato o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e o que Ele está realizando hoje no Santíssimo do Santuário Celeste, passamos a odiar o pecado e não pecadores. Não deis lugar ao diabo, amados, nutrindo sentimentos maus, mas longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Que nossas mãos trabalhem para o bem, que cada palavra nossa transmita graça aos que ouvem e que o selo do Espírito Santo nos guarde para o dia da redenção. Avante, Igreja do Deus vivo! Bom dia, membros do Corpo de Cristo! Rosana Garcia Barros E aí Legenda Adriana Zanotto